Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisá-los que temos produtos oficiais do canal no site da loja. E para encontrá-los é muito simples, basta acessar o link aqui na descrição ou procurar pela loja e pesquisar Russell. Lá você encontrará regatas, moletons, camisetas e muito mais. Então o que está esperando? Corre lá e garanta a sua! Ele está ali ó, ele não me viu. E eu vou atravessar e pegar ele. Agora, 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 saiu correndo. Ah, será que eu vou conseguir alcançá-lo? Não, está muito perto, está muito perto. Aí, consegui, beleza. Não, acertou, pegou, pegou, pegou. Estou mordendo, já era. Consegui capturá-lo e lá do outro lado tinha um outro alossauro ainda por cima. Vou dar ameaça para ele lá. Pronto. Seu amigo foi eliminado aqui ó. Deveria estar atento, hein? Ainda mais vocês dois andando separadamente. Eu estou ferido aqui devido a algumas batalhas anteriormente. Parece que aquele alossauro vai voltar aqui. Será que ele vai querer me enfrentar e tomar minha carcaça? Ah, não, ele está indo embora. Eu acho que ele só foi subir ali para dar uma olhada, né? Para ver se tinha alguma coisa em volta. Aí, depois, ele desceu. Ah, não, está atravessando lá. Mas está indo embora, pelo que parece. Vou mandar mais uma ameaça, né? Para ter aquela certeza. Não que um alossauro vá fazer muita coisa, mas vai saber. Vamos deitar agora, porque eu tenho que me recuperar, né? Devido aos meus ferimentos. E a gente fica aqui sentadinho. E, pelo visto, ele já foi embora agora, o que é bom para a gente. Assim, não chama a atenção de nenhum outro predador. Até porque ele poderia ficar gritando aqui, correndo para lá e para cá. E isso iria atrapalhar. Mas agora ele foi embora, então está tranquilo. A gente pode ficar ali com a nossa carcassinha. Estou tomando água aqui, né? Para ficar aquele 100% básico. E eu escutei um portassauro naquela direção. Infelizmente, não dá para ir lá para a gente ver, porque a gente tem uma carcaça aqui. Não dá para simplesmente abandonar assim. E eu vou subir aqui em cima. Só para ver se tem alguma coisa ali, mas... Não tem nada. Tranquilo. É, pelo que parece, aqui está bem silencioso. Tirando o portassauro gritando. E também em questão de predador ou algum outro dinossauro. Também não temos nada. Será que eu vou ficar isolado aqui? E olha só, estamos devidamente alimentados e também hidratados, o que é muito bom. E a nossa carcaça aqui do lado já está no finalzinho. E agora já está ficando de noite. Então provavelmente até ficar de noite, de fato, a gente já tem aqui terminado com a carcaça. Ela está muito nas últimas. E por enquanto não chegou ninguém, então está suave. Eu estou tranquilo agora. No dia seguinte. Acabou de ficar de dia e eu já estou sendo seguido por um tiranossauro rex. Está ali atrás dele. O problema é que ele pode quebrar minha perna no meio da batalha, então tem que ficar atento. Mandar ameaça para ele. É, ele vai querer lutar comigo. Nossa, velho. Eu acabei de sair da noite e agora já encontrei um tiranossauro. Pena que a gente não tem a carcaça mais. Já sei, eu vou utilizar essas árvores aqui ao meu favor, né? Claro. E vamos lutar com o meliante. Então vem. Vem, rex. Se tu quer lutar mesmo. Chega aí. Vamos lá. Ó. Está bem ali, ó. Ele vai vir, galera. Toma. Aí, beleza. Tá, quebrou minha perna, mas... Está dentro do esquema. Consegui dar duas mordidas rápidas nele. Aqui. Ele vai vir de novo. Se liga. Ele está bem ali, ó. Vamos lá. Usando aqui as árvores ao nosso favor. Ué. Agora nem estou vendo ele. Aí. Beleza. Mais algumas mordidas. Ele vai ficar tentando, galera. O bom é a gente conseguir fazer com que ele bata a cabeça em alguma árvore. E aí a gente tente finalizar ele. Não posso me afastar muito, ó. O problema aqui, ó. Tem essas pedrinhas. Isso pode complicar. Opa. Aí, beleza. Consegui, ó. Mordi bastante ele. Aí, perfeito. Consegui morder bastante. Ele foi tentar colar em mim, mas uma pedra bateu nele. Olha, está bem aqui atrás ainda. Aí, ele está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Aí, ó. Mordi, mordi. Beleza. Aí. Estou mordendo ele bastante. Agora, galera. Ele se prendeu ali, ó. Se assustou. Se assustou. Aí, beleza. Mais algumas mordidas. Aí, 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 aí. Aí, ó. Pega ele. Aí, eu consegui morder. Vem, rapaz. Chega aí. Está assustado agora? Nossa, ele está muito ferido. É, eu acho que ele vai finalizar, galera. Ele está com 13 de sangramento. Tenho certeza. E eu dei várias mordidas ainda por cima. Olha, ele está observando. Estou olhando ele. Eu acho que ele está esperando eu falecer. O problema é que a gente saiu com um pouco de desvantagem. Ah, ele vai vir, galera. Ó. Ele vai vir aqui. Está bem ali, ó. E aí? Qual é? Vai ficar me olhando? Me encarando aí? Oi, meu chapa. Ó. Cuidado aí, garoto. Ele está pensando se ele veio ou não. E aí, Rex? Qual é? Vai ficar aí olhando o dia inteiro? Vem para cima. O problema é que tem essa árvore bem no meio aqui, ó. Pode complicar para ele. Ó, ele está pensando, galera. Ele não sabe se vem ou não. Ai, ambos se encarando aqui. Um olhando para o outro. E aí? Vai ficar só olhando mesmo? Vai vir, vai vir. Beleza? Dei a mordida. Aí. Vou me afastar dele. Aí, ó. Mais alguma mordida? Mais uma, mais uma. Aí. Estou atrás dele, galera. Nossa, ele está andando aqui. Eu acho que ele está cansado. Ele está olhando para mim. Bata na pedra. Bata na pedra. Não, não bateu. Então, eu não vou atrás dele. Vou tentar chegar mais para o meio. É que não faz diferença se eu ficar parado ou se eu ficar andando. Se eu estiver em pé já é complicado, né? Aí, ó. Pronto. Acho que aqui é um bom local. Ele está olhando para mim ainda. Tomara que não venha nenhum outro Rex aqui tentar me finalizar, porque daí complicou. Batalha lendária aqui. Tipo Rex versus Spino do Jurassic Park 3. Ele deitou. Nossa, faleci de sangramento. Se eu fosse até ele, eu ia conseguir eliminá-lo até. Nossa. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, nessa batalha lendária foi muito épico. Eu acho que a gente se deu bem até porque a gente conseguiu ali capturar o Alossauro no começo. E depois ainda entramos em uma batalha frenética contra o Hipo Rex. E quase conseguimos vencê-lo. Quase utilizando estratégia. O que o Rex tem uma vantagem, né? Já que ele consegue quebrar a perna. Então, ele pode se afastar. Ficar observando. E a gente quase venceu, né? Ele foi bem paciente também. Então, foi muito bem. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também, claro, não se esqueça de ser membro do canal. Tá tudo aí certinho. Valeu? E fui! Até a próxima. E não se esqueça de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho